Fala galera do... Fala galera do Ben que tá falando É o Abrio E hoje eu vou gravar mais um vídeo de boa estrada aqui pro canal E eu tô com o meu amigo Vamo lá Foi Ô gente, deixa aí no comentário se vocês quiserem que eu... Que eu use... Um... Um... Um aplicativo aqui pra gravar... Pra gravar meu rosto Que? Né? Ei Eita O nome do meu amigo é Kevin Ai 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 que... Ai que... ah Foz Kevin Foz Kevin, Foz Kevin, Foz Kevin A não, sai e põe São personagens Ai, Jesus, que glória Toma aqui, tá? Toma aqui Ai, quer dizer Ah, mori Pode, pode, pode Ai, meu Deus, só pode Vai tomar dano Vai começar a tomar dano Vai, pode, pode, se consegue Se consegue, se consegue, se consegue Se consegue, se consegue, se consegue Perdemos Mas tudo bem Não, eu não quero Eu não sei Tudo bem Gente, eu vou falar pra ele aqui pra escolher Outro Tá bom Pronto, gente Já mandei aqui pra ele Vamos ver O que ele vai mandar Gente, acho que o vídeo vai ter uns Dezessete minutos Dezessete Tá Peraí, gente Deixa eu falar aqui, gente Que eu não tenho aqui Tchau 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 Oi gente, meu amigo conseguiu esse personagem Que é um personagem novo Muito legal Espera aí gente Pera Deixa eu sair aqui Aí eu convido ele Aí ele vai ser o Que vai estar com a coroa Pra ele escolher o Ah não, não é sendo eu Beleza Vamos gente Aê Gente, as vezes eu não tava gravando vídeo Porque o celular tava as vezes carregado Gente Eu não tava gravando vídeo esses dias Tá gente Me desculpa Meu amigo, eu também não tava gravando vídeo esses dias E tem um cara aqui gente Ele pode aderratar Ah, quase Acerta ele Eu não quero Eu tô no outro lado Eita 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 Perdeu Perdemos 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 três troféus Vai de novo Vamos ver Se aparecer um certinho aqui Quer dizer que ele vai de novo Se aparecer um C Gente Um X Quer dizer que ele não quer Então Ele não quer Então vamos sair Onde eu vou colocar o meu amigo Já escolheu o Casta Estrela Não Vamos Casta Estrela Eita Por que você tá aí o Mico Vai entra aí Pronto gente Agora ele colocou aqui o negócio Vamos Yes Olha gente Aqui tem uns fitinhos Aqui em cima Deixa eu só tirar aí Desculpa gente Divulgar no canal Pega aí Pega aí Pega, pega, pega Pega, pega Pega, 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 pega Pega Ai ok Pega Pega Tem paz Meu護 Oh my god Tem paz mensagem. Ai, meu Deus. Não pode aparecer mensagem nessa telinha. Ah, não. Você não vai me derrotar, não. Tá me tirando? Eu acho que aí você vai me derrotar, né? Opa! Vamos ver. Eita, gente. Eita, gente. Eita, nossa. Eita, gente. Eita, gente. Eita, gente. Eita, gente. Dadame. Dadame, 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 Dadame. 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 Estamos com 69, gente. A gente tá com 100. A gente pode ganhar. Se acabar o tempo, a gente ganha, gente. E o outro aqui. 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 Ai, meu Deus do céu. O outro aqui. Vai, vem. Vem, vem, vem. Ah, tava com um negocinho aí. Ah, gente. Pega, Kevin. Pega, todo mundo. Eita, eles fizeram um doido. Eita, gente. Cadê o robozão? Ó, o robozão vindo, moleque. Olha o bicho vindo. Eita, me matou. Não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Aê. Agora eles tão com um. A gente tá com um dez. Yes. Pô, gente. Eu vou jogar um aqui. Um botimente. Eu vou jogar no dentro. Vou jogar no dentro. Vou jogar no mais dentro. Não. . . . E aí, pronto gente, ela tá dentro E aí, pronto gente, ela tá dentro E aí, pronto gente, ela tá dentro E aí, pronto gente, as vezes eu vou gravar bastante vídeo desse jogo Porque eu quero, tipo, abrir uma caixinha que pode vir personagem, moeda, algumas coisas assim Eu quero ver que venha um personagem em vídeo Fica mais legal o vídeo O jogo tá travando por causa da internet de outras pessoas Porque eu não sei de quem é Eu já dei outro time Tá fazendo com muito aí E aí, pronto gente, vamos lá, acho que vocês Tchau, tchau 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 vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando vai tirando, eu não quero pra ele ah, ah, derrotei ai, eu não sou dor de bomba, não, eu não gosto dele vai, tá travando demais ai, meu Deus do céu, ele corre E aí E aí E aí E aí E aí Roubaram Eles montaram Um robô gente não E essa internet Tá muito louca Meu Deus Ó Tão vivo Tão vivo Tão vivo Tão vivo Não tô jogando nada Ai que chato Não tô jogando nada Que tristeza Segui aqui meu amiguinho Tem gente Peraí que aqui Aêa Oficial E e aí Nem no chico que tá com perna Nível 12 gente Nível 12 Nível 12 Esse robô do nosso vai Ele é Esse robô do nosso vai Ganhamos, destruímos Yes É, deixa eu ver, gente Vamos ver se meu amigo vai querer de novo Não, então vamos sair Yes Vamos pegar a marquinha aqui, gente Vou botar 50 moedinhas aqui E eu falei que o vídeo ia ter 17 minutos, né, gente? Gente, eu acho que pode ter um link, né? Não tem problema, né? É Vamos lá, bora Vamos dar um pronto aqui, gente Pronto, 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 pronto Deu um pronto aqui Ai, eu vou ganhar tudo Gente, acho que eu vou terminar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado E fui!